Aqui, depois do frontão já seco, nós retiramos os clips quebrados, né, que dá um minímetro. Fazemos aquela afetação desses frontões com a massa plástica. Aí, pessoal, a emenda também, ó, todas as emendas. E aquilo que o Davi falou, empurra bem a massa plástica dentro da junta, preenche bem. Não é só pegar e fazer isso aqui. Não, tem que preencher bem. Você passou, aí você volta, dando mais uma pressão. Quanto mais pressão você dá, mais a massa plástica. Quando começar a emborrachar, aí é só cortar com o estilete e dar o acabamento com o etanol. Bom, pessoal, terminado aqui, ó. O Davi acabou de terminar essa última parte do frontão. Estão todos os frontões colados na parte de baixo com a massa plástica. Mas na emenda aqui, pessoal, o Davi acabou de falar. Aqui, entre o revestimento e a pedra, é rejunte. Entre pedra com pedra, aí é massa plástica. Beleza? Agora, o conjunto de pias e pedras. Pia e áreas secas estão colocadas. Frontões também. É hora de instalar o balcão com o pé direito. Já é uma outra etapa que eu vou mostrar pra vocês a seguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.